Um outro objetivo importante que temos é, visto que o acesso a estas galerias a uma cota mais elevada é muito difícil pelo interior, temos a esperança de que ao desenvolver aqui a escavação, neste momento, baixando os depósitos em profundidade, nos permita ter um acesso ao interior destas galerias, permitindo-nos que essa escavação no interior nos revele sedimentos menos brexificados, menos sólidos, como os que estamos neste momento aqui a escavar, em que temos que usar martelos pneumáticos e outros equipamentos pesados para conseguir escavar esta brecha duríssima e que consigamos ter uma boa amostra, quer arqueológica, quer das próprias faunas, que nos pintem um quadro, quer sobre as atividades e o modo de vida destas comunidades há cerca de 400 mil anos, mas também do leque faunístico que habitava aqui a região, portanto, essas cronologias estão recuadas e que os sítios são muito raros no nosso país, na Polícia Ibérica e até pela Europa. Música Música